A Universidade Federal de Pernambuco tem o prazer de receber vocês aqui nessa casa para uma atividade construída conjuntamente pelo núcleo ERE, aqui da UFPE, e também pelo gabinete do reitor, pelo gabinete da reitoria da UFPE. Essa atividade que a gente vai desenvolver hoje aqui com vocês, ela vai ser coordenada pela professora Conceição Reis. A gente vai compor a mesa com o professor, convidar o professor Alfredo Gomes, reitor da UFPE, para compor a mesa. A professora coordenadora do núcleo ERE, professora Conceição Reis. Para ajudar a coordenar os trabalhos e apresentar, vamos convidar o Fernando Batista, doutorando da UFPE, e servidor aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Para compor a mesa, também convidar o mestre Teté, mestre de Maracatu, nação Almirante do Forte. O mestre Teté, há 15 dias, recebeu o título de patrimônio da cidade do Recife, patrimônio vivo. Convidar o mestre Fabinho, mestre do Maracatu, nação Estrela Brilhante do Recife. Convidar o mestre Walter Araújo, mestre do Maracatu, Ialu. Convidar a condutora Griô Ebelmin, Cici Ebelmin, do Ileaxé, Opoganju. Aplausos. Convidar o mestre Walter Araújo, mestre do Maracatu, nação Estrela Brilhante do Recife. Sejam todas as pessoas que estão aqui bem-vindas. É com imenso prazer que a gente recebe hoje a vovó Cici, para ouvir as histórias de forma presencial, depois desse tempo todo de pandemia, de isolamento, com todos os cuidados que a gente ainda precisa ter. Falar do prazer que é para o Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais. Fazer essa atividade hoje aqui, nessa universidade, a Universidade Federal de Pernambuco, no comando do professor Alfredo, que esteve aniversariando ontem. Hoje é um dia de festa mesmo para nós aqui da universidade. Então, o Núcleo Lê é um núcleo que tem realizado, que tem direcionado, dimensionado, incentivado o desenvolvimento de políticas de ações afirmativas dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é por isso que trazer a vovó Cici para cá é trazer essa experiência que ela tem para mostrar para a universidade outros lados, que muitas vezes a gente termina se distanciando de partes tão importantes das nossas histórias de negros e negras do Brasil e do mundo. Então, trazer a vovó Cici para cá representa isso para nós. Tornar cada vez mais uma universidade negra. Uma universidade que olhe para a diversidade da população e, principalmente, ou com destaque, não diria nem principalmente, com destaque para nós, povo negro, que somos a maioria desse Brasil, que somos a maioria de Pernambuco. Então, precisamos também ser a maioria dentro da Universidade Federal de Pernambuco, não só de pessoas, mas de temáticas. Então, trazer a vovó Cici, mais uma vez, dizendo isso para cá, é destacar o quanto a gente precisa ouvir histórias e ouvir as nossas histórias. Então, essa é a nossa intenção de trazer esse momento para cá. E agradecer imensamente a Henrique, que tem coordenado, enquanto ele já falou, que é uma atividade do Núcleo Herê e do Gabinete. Então, o Gabinete do Reitor, através de Henrique, esteve organizando isso para nós, junto com a Ellen, que é a nossa bolsista do Núcleo Herê, que coordenaram, que estão fazendo tudo isso acontecer. E passar a fala para o nosso querido Fernando Batista, que é servidor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, está de licença fazendo o doutorado dele lá na UFBA. dizer que é um prazer e agradecer imensamente por ele estar nesse comando de trazer, de propor, ele foi quem propôs trazer a vovó Cici para cá, para nós. Então, agradecer a Fernando e passar para ele para apresentar a vovó Cici. depois, a gente tem a satisfação de ter mestres aqui da cultura popular afro-brasileira, junto com a gente, e a gente fez questão de colocar esses mestres na mesa, porque eles estão conosco nessa atividade, no comando dessa atividade. Os nossos mestres precisam estar do nosso lado. Então, essa é a ideia. Mas, antes de passar para a Batista, eu quero passar para o professor Alfredo Macedo Gomes. Obrigada, gente. Bom dia, bom dia para todos e todas. É uma grande alegria, viu? É uma grande honra para a Universidade Federal de Pernambuco receber aqui a vovó Cici. e o que ela representa em termos da cultura afro, da história afro e dos movimentos de resistência que têm se consolidado ao longo de séculos pela afirmação, portanto, de direitos, de conquista. Eu quero, inicialmente, fazer uma saudação a todos que estão aqui na mesa. Dizer que é uma grande alegria poder compartilhar esse momento com vocês, aqui com a professora Ceissa Reis, que é a nossa coordenadora do Nucleire. Agradecer a Ceissa e a Henrique pela organização deste evento. Dizer que eu estou realmente bastante ansioso para poder ouvir, poder, digamos assim, interagir, estar mais próximos para entender toda a mensagem que nós entendemos é muito importante para a nossa universidade. Tradicionalmente, eu não vou me alongar, não, porque aqui quem vai a falar é aqui, mas, assim, você sabe que, tradicionalmente, a universidade pública e a universidade, de maneira geral, sempre foram instituições das elites e para as elites. E nós temos assistido, historicamente falando, um processo de democratização do acesso e também de democratização da permanência aqui no Brasil, particularmente em outros países, isso já aconteceu. Precisamos, portanto, dentro de uma conjuntura que tem se mostrado muito difícil de ataque às nossas universidades, ataques não apenas na forma de subfinanciamento, de corte de recursos, mas também do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de ataque à autonomia da universidade reafirmar, portanto, a nossa capacidade de luta e a defesa desta instituição, que é patrimônio estratégico do povo brasileiro. Então, nesse sentido, eu quero dar as boas-vindas a vocês a essa interação da cultura e do conhecimento popular com a cultura, digamos, elaborada cientificamente, o conhecimento elaborado cientificamente, que é necessário e urgente que nós caminhamos nesse sentido. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou fazer duas referências aqui, fazer uma saudação para todo mundo que está aqui, em nome de Denise, está aqui conosco, com a companheira também de luta, Denise. é muito bom vê-la aqui. E também, em nome de Tereza, professora que está aqui conosco, de longa data, em nome de vocês, eu faço uma saudação a todos os presentes e desejo, obviamente, que o nosso sucesso esteja abençoado com todas as forças positivas. Obrigado, gente, pela atenção. Olha, nós temos duas bolsas sentadas, mas elas podem ficar no colo, viu? Porque eu já sei até de quem são as bolsas, de pessoas que estão ali organizando a mesa. Então, por favor, fiquem à vontade para sentar aqui. Tem uma cadeira ali também. Fiquem à vontade. Aqui também tem dois lugares, olha. Fiquem à vontade aí para vocês sentarem. E, se for preciso, viu, Henrique, você providencia mais algumas cadeiras para quem está em pé, não é? Não é, Dário? Dário. Então, agora, deixa eu passar para Fernando Batista e, mais uma vez, Fernando, agradecer pela parceria, viu? Outra? Ok. Bom. Bom dia. Eu saúdo o magnífico reitor, o professor Alfredo Gomes. Eu saúdo a professora Maria Conceição Reis. Eu saúdo o mestre Teté, o mestre Fabinho e o mestre Walter. Eu saúdo Ebome, Sissi e todas as pessoas aqui presentes, as quais agradeço desde já pelo comparecimento e, assim como, agradeço aos representantes institucionais que tornaram possível este evento. em especial, o assessor da reitoria, Henrique Monte, e toda a equipe do Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da UFPE, liderado pela professora, coordenadora, professora Maria Conceição Reis. A minha tarefa é abrir alas, apesar de não ser exu nem algum, para as figuras que virão depois de mim. uma que falará, a outra que será falada. A que falará nasceu e cresceu na capital do Rio de Janeiro, mas foi lapidada, pois foi lá que se tornou o que é pela Bahia, quando renasceu no candomblé baiano de nação Queto há exatamente 50 anos. E, apesar de não ter sido nascida, biologicamente falando, em nenhuma das tradicionais famílias do candomblé baiano, foi acolhida por uma delas, onde renasceu para e com o orixá, como se diz, a família Daniel de Paula, pelas mãos do líder religioso, Balbino Daniel de Paula, Obaraí, hoje, um dos mais respeitados babalorixás da Bahia. e foi no seio daquela família baiana que ela assegurou e vem assegurando ao longo desses últimos 50 anos representatividade, magnífico reitor, naquele campo que dizem nortear privilegiadamente a transmissão do saber no interior das comunidades de terreiro, a oralidade. e essa representatividade só lhe é possível porque é legitimada pelo reconhecimento que lhe é atribuído pelo povo de santo na Bahia e em outras partes do Brasil também. A presença de boa parte de vocês aqui me evidencia isso. E, de forma que essa senhora que daqui a pouco começará a vos falar, que tem motivado o meu caminhar acadêmico atualmente, ela já assegurou em vida um lugar no panteão das históricas mulheres que, como eu digo, moldaram e moldam o encanto e a magia da Bahia. A exemplo de Maria Bibiana do Espírito Santo, mãe senhora, a avó de santo dela, que talvez vocês não tenham ouvido falar tanto quanto Maria Escolástica da Conceição Nazaré, por esse nome de batismo não, mas, provavelmente, pelo apelido que a tornou conhecida em todo o Brasil e para além das fronteiras do Brasil, mãe menininha do Gantuar. E, em tempos mais recentes, Maria Estela de Azevedo Santos, a mãe Estela de Oxóssi. Eu cito essas mulheres, três Marias, que fazem parte da história da Bahia porque, no tempo delas, tiveram a própria imagem associada aos orixás que as regiam. E isso, como consequência, não do esforço patético daqueles egocêntricos que buscam desesperadamente a visibilidade, mas, por essas mulheres terem tornado práticas cotidianas, terem livrado suas crenças religiosas da retórica, tornando as práticas cotidianas em consonância com o que apreenderam e aprenderam lá na Bahia com suas mais velhas, suas mães, suas avós, suas bisavós, com essa África que é bem mais próxima que nós que aquela idealizada, professora Cessa, que a gente não sabe exatamente se é Moçambique, se é Angola, se é Benã, se é Nigéria, se é Senegal, a África idealizada, que, como falava Pierre VG, o pai Fatumbi da nossa ilustre convidada, não existe mais além mar, somente na Bahia e, convenhamos, aqui em Pernambuco também, só em pensamento. E, na contemporaneidade do candomblé baiano, a nossa ilustre convidada é uma dessas religiosas que tornam práticas cotidianas suas crenças religiosas, seu respeito pelo sagrado, seja ele qual for e tenha ele qual denominação tenha, seu respeito pela pessoa humana, independentemente de classe social, de cor, de gênero ou religião, seu respeito pela pessoa, tal como ela se nos apresenta, porque o respeito à outra pessoa, tal como ela se nos apresenta, é uma prática de ação e acolhimento que, no candomblé especificamente, é o que dá lógica, é o que confere lógica àquela divindade ancestralizada à qual se atribui à paternidade de todos nós seres humanos. Oxalá! E, em dias atuais, lá em Salvador, a nossa ilustre convidada é respeitada, eu diria até reverenciada com uma própria materialização do orixá, do Oxalá entre nós. Apesar de não ser alorixá, há exemplo das três citadas em seus tempos, respectivos tempos e em relação às suas respectivas divindades. Mas, hoje, ela está aqui não para falar de Oxalá, mas para falar daquele orixá que ousou disputar com o grande pai o lugar primordial da ancestralidade. E, nessa disputa com Oxalá, coube ao ousado que não para quieto no canto viver transitando entre o Ayer, o mundo em que nós, seres humanos, nos encontramos, e o Ourum, o espaço habitado por outros seus irmãos e irmãs orixás, prestando-se, assim, a ser ponte entre os dois mundos e sendo-lhe, por isso, chancelado a esse orixá por todos os outros orixás e por Olorum, a divindade, a força divina acima de todos eles, o domínio da comunicação. e é desse orixá que eu digo que a nossa ilustre convidada herdou o poder da palavra, mas a palavra que impacta, que mobiliza, que sensibiliza. E, já que estamos aqui num ambiente acadêmico, a palavra que traz em si, que confere eficácia e eficiência, magnífico reitor. e esse movimentar desse orixá não só ocorre entre mundos de existência, mas também entre tempos e espaços distintos, de modo a significar que não estou me referindo a um mero leva e traz, mas a uma força que confere lógica a nossos vínculos, identitar, a nossos vínculos ancestrais e descendentes e, portanto, identitários. É por isso que eu percebo movimentar-se nos versos de Ellen Silva, que está ali na porta, saindo agora. Não é, Ellen? Como uma mola, espiral pulsante de vida, um passo de cada vez, sem entregar todas as pistas. No chão, o impulso para o alto, anda-se com paciência como a senhora, mãe Cici, mas pode-se permanecer no mesmo lugar. E o que mais, Ellen? Você lembra? Está vendo? Nem você lembra dos seus versos. E são com esses versos de Ellen Silva e agora com os versos... Lembrei, Ellen, a condição do avanço não privilegia o futuro. Está sempre em movimento com o pé atrás. Não é isso? Então, com esses versos de Ellen Silva e agora com os versos de Alceu Valença, eu anuncio para todo mundo aqui todos os presentes, visíveis e invisíveis, como ela fala, a nossa, Nancy de Souza e Silva, que se tornou Cici, a eloquência que Oxalufan nos trouxe e cuja língua Exu batizou. Então, saudemos Exu como o candomblé nos ensinou, como é Laroyer, Anastácia Rodrigues. Bora? Sim, claro, anunciar com os versos de Alceu Valença. Não tire, para a gente poder ouvir melhor sua voz linda. Esse Fernando apronta cada uma com a gente, não é? Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando para brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Veio numa manhã de segunda E te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Vovó Cici Eu já escuto os teus sinais Aplausos 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 Dá licença Não, não, senhor Não, não, senhor Um beijo Sempre brincando Comigo É É Aplausos 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 traz a todos os senhores que estão presentes, como digo sempre, os visíveis e os invisíveis. Peço licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Também peço bênçãos aos meus mais velhos e aos meus mais novos, porque todo dia vocês me ensinam. Quero agradecer a todo esse corpo de pessoas aqui que estão presentes, da universidade, do público, enfim, a todos vocês por ter me prestigiado, estar nos prestigiando, inclusive a universidade até onde vocês vieram, porque, para mim, pelo menos aqui no Brasil, foi uma coisa muito rara. Eu nunca fui chamada. Primeiro lugar, que eu falei de orixás, vocês nem acreditam, foi na Real Academia de Basel, na Suíça alemã, e eles disseram, num festival de cultura africana, nunca mais a universidade será igual, nunca mais a Real Academia será igual. e eu estou vendo o mesmo público, o mesmo público, mas só que eu fui numa situação que nessa cidade tinha uma quantidade de negros impressionante, eu não sabia, e muitos cubanos. Então, foi uma coisa impressionante, porque nesse dia... Só que eu não fui falar de Exu, mas eu fui falar de uma mulher que encantou ele, que foi Oxum. Então, eu quero agradecer e estar aberta para que vocês me perguntarem, porque eu sou mesmo que um papagaio, começo com a conversa, daqui a pouco ela estava longe, eu prefiro que vocês me façam perguntas, porém, me pediram, pera sua licença a vocês, que eu contasse uma história, não foi isso, Fê? Ele sofre minhas unhas, viu? Ele sofre. Não foi isso, Fê? Que eu contasse uma história e eu estarei aberta para qualquer pergunta que vocês queiram fazer dentro da minha cultura e se eu souber responder. A história que eu trago é a seguinte. Há muitas ideias sobre o Orixá Exu. O Orixá Exu, até onde eu aprendi, a parte ligada a culto de Orixás, uma parte eu aprendi ainda no Rio de Janeiro e outra parte eu fui consolidar quando eu fiz Orixá com meu pai, Obaraí, que todo mundo conhece, Balbino Daniel de Paula. Primeiramente, ele tem provas. Eu não fui para culto de Orixás, mas sim culto de Egungum. Porque a nossa sociedade, até onde eu posso falar hoje em dia, ela é dividida entre culto de Egungum, entre culto de Orixás e entre culto de Ifá atualmente. Então, primeiramente, eu venho do culto de Egungum, aonde dizem você tem que fazer Orixá porque está assim assado e realmente mudou a minha vida. Primeiro eu passo no culto de Egungum. Depois, de lá, eu faço iniciação para Orixá e, finalmente, há dez anos, mais ou menos, eu fiz a iniciação no Babá, a primeira casa de Egungum, onde eu fiz o meu primeiro contato. Chama-se Ilhaxé Babá Olocotum, 1850. Ele tem a prova foi onde eles disseram que eu tinha que me iniciar. Primeiramente, é como realmente aqui no Brasil acontece do meu lado. Eu fui para o culto de Egungum e, lá então, que foi mandado que eu fizesse Orixá. Segundo passo é o Ilhaxé Opoaganjô, que é a casa de meu pai, Obaraí, que era filho de Dona Senhora do Ilhaxé Opoafonjá. E, no terceiro, eu fiz uma formação para a Ifá em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o Babá Laó Ifá Chegum. e eu tenho já dez anos, sou APTBI, falo isso humildemente, não para me engrandecer, mas para me botar bem pequenininha, porque ainda tenho muito o que aprender. Então, eu vou contar uma história. A parte de histórias que chamam-se Itães, ele tem dois caminhos. Tem o que se aprende dentro da casa de Candomblé quando as nossas antigas estavam de bom humor. porque quem é de uma casa de tradição como a Casa Branca, o Gantuá e o Opoafonjá sabe o que estou falando. São casas que têm uma tradição muito forte, muito forte mesmo. e eu fui educada numa tradição dessa e até hoje eu digo ainda tenho que aprender, não me boto de pé, etc e tal. E, quando elas tinham vontade, elas contavam histórias, mas elas escolhiam o que era que ela ia contar, que é diferente da tradição de Ifá. Culto de Orixá e se cultua a Orixá. Culto de Ifá vai se ter entendimento de Odu. O que é Odu? Odu são os caminhos da nossa vida. O Odu ajuda a equilibrar, a se ter compreensão quando, num exemplo, colocaremos dez pessoas de Oxum. Cada uma tem um comportamento. O Orixá é o mesmo, mas o destino não é. Então, em Ifá se explica isso. Quantas vezes a gente ouvia... eu, quando fiz Orixá, eu tinha 32 anos. O meu pai de santo vira para mim no jogo de Aoi e diz assim, sua vida só vai mudar quando o seu cabelo estiver branco, quando a sua cabeça estiver branca. eu viro para o meu pai e digo, Oxe, eu estou fazendo o santo, isso era a minha cabeça da época, que eu não sabia o que era isso. Eu viro, eu sabia de entra e sai, entrar e sai é uma coisa, mas quando entrar lá dentro é totalmente diferente. Oxe, eu cheguei e eu digo, com a cabecinha abaixada, eu digo, meu Deus, eu falo baixinho, ele escuta. eu faço o meu santo com 32 anos para a minha vida melhorar, espia só, para a minha vida melhorar. E ele me diz que só com a minha cabeça estiver branca, ele ouviu e diz assim, eu não posso dizer o que você quer ouvir, eu tenho que dizer o que está no seu caminho de Orixá. Então, isso é uma coisa ligada ao destino, e foi o que me aconteceu. Quando a minha cabeça começou a ficar branca, oxente, eu comecei a aprender e a correr mundo. Então, o porquê que isso acontece? Por quê? O Orixá é uma coisa, mas o caminho do destino é outra. Agora, veja bem, eu de bengala, andando devagar, com o batalá à minha frente, corro o mundo. Por quê? Alguém sabe por quê? Porque o meu odô é, o primeiro é, Exu. A boca do mundo. Por isso, o Sissi conta história. Muita gente não sabe, mas é o caminho do meu destino. Então, eu vou contar uma delas que eu aprendi não do lado de Orixá, mas de Ifá. É aquele que dá a resposta para equilibrar a vida. Então, conta que esse jovem tem três aparições na nossa compreensão. Dentro do culto de Orixás, ele será ou pequenino, ou adulto, ou um velho. O maior estudo do caminho de Exu é Ifá. Não tem outro. E qualquer Orixá. Então, conta que ele, no seu estado jovem, ele saiu uma noite, foi correr o mundo, foi ver como estavam as coisas. E, então, o tempo mudou. Começou a relampiar, a trovejar, e Exu, com seu ogó, que é um bastão que ele tem, que tem vários símbolos, ele diz, hum, o tempo vai fechar. E eu preciso arrumar um lugar para eu passar a noite. Preste bem atenção. O tempo vai fechar, eu preciso de um lugar para eu passar a noite. Nas minhas histórias, eu creio em tudo, e tudo tem a forma que quiser. E depois vocês vão ver que isso é verdade. Ele sai, vê uma casa assim, simpática, ele bate, bum, 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 bum. aí vem um senhor interessante e abre a porta para ele, ele diz, boa noite. Aí ele diz, o senhor, boa noite. Aí Exu diz para ele, como é seu nome? E esse homem, muito assim, importante, diz, meu nome é macaco. porque era um macaco. Meu nome é macaco. Aí Exu olha assim para ele, olha assim para o lugar que ele está e diz, como é o nome de sua esposa? Ele diz, macaco. Ele vê um menino pequeno e diz, esse menino que está ali, macaco. Exu diz, muito boa noite, obrigado. Saiu. vai na segunda casa e bate. Aí, quando ele bate naquela casa, aí o dono da casa abre. É um elefante? Ele diz, um homem forte, importante. Ele observa bem o olhar, a forma com que ele se move e diz, boa noite. O tempo está mudando, eu estou procurando um lugar para passar. Essa chuva aqui vai vir. Como é o nome do senhor? Elefante. Sua esposa. Elefante. Aquele menino ali? Elefante. Ele diz, muito obrigado, boa noite, vai embora. Bate na terceira casa. Aí, ele gostou. Terceira casa, quem abre a porta é um jovial rapaz, cheio de cores, todo enfeitado, muito bonito. Aí, ele admira do porte dele, do jeito dele, de observar. E diz, como é seu nome? ele diz, galo, sua esposa, galinha, seu filho, aquele jovem, frango, e aquele pequenininho, pinto. Ele diz, hum, muito bem, eu gostei muito do senhor, eu poderei passar a noite aqui? Ele diz, claro, com muito prazer. Aí, então, aquela noite, ele passa e, quando ele sai de manhã, agradece e diz, de hoje em diante, você será o meu mensageiro para o que as pessoas quiserem. E, a partir daí, o galo se tornou uma oferenda, não só para ele, mas para todos os orixás. O que foi que ele achou de interessante no galo, hein, minha gente? Oi? Quem disse cores? O que mais? A diversidade. O que mais? Simpatia, eurodito, falar bem, tratar bem as pessoas, entendeu? Tudo isso, o galo tem. a simplicidade dele, objetivo. Então, por isso, o galo tornou-se uma das oferendas mais bem aceitas, não só por ele, mas todos os orixás. Então, isso, onde é que a gente vai aprender? Em Ifá. porque, em Ifá, existem respostas para aquilo que a gente, no momento, queria ouvir, mas não vai ouvir, porque a gente tem que ter equilíbrio na vida. Quando o ser humano, ele é criado por Obatalá e Naná, a mãe primordial, todo mundo sabe que hoje é o grande dia dela, como de Exu, como de Ogum, Toto. Então, o que acontece? Eles, os primeiros seres humanos, são levados ao Orum por Obatalá e Naná. Há uma... Antes dele levar, tem um acontecimento que não vai nem dar para contar hoje, porque eu quero que vocês me façam perguntas. e eu não sei qual é o meu tempo, não sei qual é, mas estou aberta para todos. Então, o que acontece? Eles são levados, primeiramente, a Olodomare, que é o destino. Botam as três raças, a raça negra, a raça branca e a indígena, com as mãozinhas assim. então, Olodomare, o destino, diz, aqui está o seu destino. Eles botam as duas mãozinhas abertas e ele diz, aqui está o bem e o mal. E fecha as mãos, a mão direita daqueles três. E, em seguida, ele é levado a Ifá, o adivinho. Então, chega na mão esquerda e diz, aqui está aquilo que transforma o bem e o mal, e o mal em bem. Estava, então, criado o ser humano com os seus sentimentos, os sentimentos bons e os não muito bons. mas era dado a ele o dom e o direito da reversão, da transformação que, muitas vezes, a gente quer negar. Mas está em nossas mãos, está na mão do destino e na boca de vocês, meus senhores mestres, que estão aqui me ensinando todo dia. então, a pessoa é dotada dessa coisa. E eu devo dizer que, quando essa situação, eu conto essa história, eu contei essa história numa universidade chamada UCLA, a Universidade da Cidade de Los Angeles. Espia bem como eles prestam atenção. tudo bem, lá tinha todo mundo lá na universidade, porque era a área de antropologia. E, então, uma pessoa virou e disse assim, a senhora falou da raça branca, da raça negra e da raça indígena e os asiáticos. Eu disse, ah, os asiáticos é a mistura da raça indígena com a branca. Todo mundo gostou. Entendeu? Todo mundo gostou, porque eles, na minha cultura, em todas as culturas antigas, o ser humano descende, eles vêm do céu. A sua origem é sagrada em todas, todas que eu já passei, que eu conheci, que eu procurei saber, que ainda vou conhecer e vão me ensinar, a origem sempre será sagrada. A história sempre dirá que eles vêm do Orum. Como, de fato, quando se vai saber sobre a origem, a gente aprende. Os mais antigos que assinaram o livro da sabedoria dizem que existe o céu, o Orum, mas, na minha cultura, se diz que, no Orum, existem 152 orixás e alguns caminhos de fá, fun, fun. o que quer dizer fun, fun? Branco. Mas, eu pergunto a vocês, é uma cor branca ou uma raça? Oi? Oi? Eu não vi, lembra? Oxi, eu sou uma sorda, viu? Eu não escuto mesmo. Disseram o quê que eu não vi? Povo? Cor? Espírito. Quando a gente fala de espiritualidade, eles botam uma cor clara, uma coisa, uma luz. Porém, cientificamente, é o seguinte, os espíritos vivem no Orum. Então, quando é criada, é dada a Oduduá, o saco da criação, porque o Orum cria um saco miticamente que tem tudo dentro. Dá para obatalar em qualquer lugar do nada. O que é o lugar do nada? É o espaço infinito, que ele escolha qualquer lugar que ele quiser, já que ele é uma espiritualidade, um lugar que ele crie um continente, que ele crie o mundo. Mas ele recebe aquele saco muito velho. E as pessoas velhas pensam que todo mundo é bonzinho, porque, na realidade, ele cria as pessoas para o bem. Mas existe um equilíbrio entre sair à terra que as pessoas dizem que é o pobre do meu menino. O que acontece? Ele não faz nada para aquilo que está entre o espaço em si e o Orum. Ele conhece ali, mas não sabe o que tem fora. E ali tinha uma espiritualidade onde ele não faz saudações e ele tem uma grande sede, como todo mundo sabe. Como ele tem o dom da criação, ele se pousa em qualquer coisa do espaço, que a gente diria uma nuvem, e cria a primeira árvore que chama-se Egiopê. Egiopê é a palmeira. Com a ponta do seu cajado, ele fura parte entre o tronco e a coroa da palmeira e sai um néctar maravilhoso, eu posso lhe dizer, viu? E ele bebe e dorme. Por que ele dormiu? Porque ele não fez nenhuma oferenda. Olha a oferenda como é importante. Dentro da minha cultura de origem orubá, porque se joga água na porta para que o nosso caminho seja úmido, que o nosso caminho seja bom e tranquilo. Então, ele não faz isso. se Exu é a boca do mundo, tudo que se dá ele aceita. Ele não deu. E ele dorme. E tem toda aquela história que todo mundo conhece. Porém, há uma outra explicação sobre a cor branca. Uma outra explicação, porque quando Obatavá desce a terra, cria a terra e ele e fica envergonhado porque o Duduá é um jovem guerreiro de uma família de 156 orixás, se eu não me engano, que são tumfumfum. Então, quando o jovem cria a terra, ele simplesmente vira o saco da criação e aquilo cresce com tudo que se tem ideia e quando Oxalá acorda que Exu faz queixa, Exu está para lá e para cá, aí faz assim com o saco da criação e se livra de Oxalá. Oxalá está lá dormindo. Nem aí Exu diz assim para Olodomare. Oh, meu pai, Olodomare é o destino, viu? Tem que botar na cabeça e adivinha, mas Olodomare é o destino. Aí, lá vai Exu. Oh, meu pai, o senhor entregou o saco da criação ao Obata lá, ele está lá dormindo. Aí vai, Olodomare diz assim, me dê o saco. Porque ele pensou que ele iria criar o mundo, já que ele achou, mas o destino sabe tudo. Então, toma da mão dele e dá ao outro jovem. E tem toda aquela história. E, quando Oxalá acorda, o mundo está criado. E ele fica envergonhado, chega com a cabeça baixa, porque vergonha é uma coisa muito triste para as pessoas de Obata lá. Aí ele está com a cabecinha baixa. Aí, Olodomare diz, meu pai, olhem o respeito, olhem o respeito. Meu pai, não fique assim. O senhor não criou o mundo, mas pode descer e criar o ser humano. que foi muito mais difícil, foi muito mais fácil criar o mundo com tudo que tinha no saco da criação do que o ser humano. Porque o ser humano, cada um é uma coisa. Ele modifica, ele tem mutação, ele uma hora está assim, daqui a pouco ele está assado. Não é assim que se diz na língua popular, é assim que eu sei falar. mas a natureza tem todo um ciclo. Agora sim, que o ser humano é tão bonzinho que está até fazendo a própria natureza se modificar. A que ponto? Por isso que diz na Bíblia, porque eu leio tudo, se se lê tudo, se se entra em todas as religiões, porque eu gosto muito de respeito para minha ser respeitada. Não vou dizer que aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu só entrei numa igreja que eu fui convidada e assim mesmo a pessoa não era brasileira. Eu fui convidada pelo Sheikh Ahmed do Templo muçulmano da Mesquita de Salvador. Eu fui convidada, que me deu muita honra para contar história para o Sheikh, porque a oralidade é uma coisa, a contação de história vem do Oriente, pelo menos até onde eu sei, para todo o Ocidente. Então, ele é de origem yurubá e ele disse, eu convido a senhora no ramadã para vir contar uma história para mim. Então, eu conto uma história, não vai dar para contar hoje, onde eu conto que o culto de Ifá vem de Meca. A origem é Meca, onde se tem a maior referência do muçulmanismo no mundo, que tem a pedra da caaba que foi trazida pelo Ângel Gabriel naquele local. Isso foi entre muçulmanos, e eu contei a história. E também, por mais de uma vez, eu fui convidada para Arushanatovar, nos Estados Unidos, que é o ano novo dos judeus. Então, quando a gente vai ler, tudo tem uma só origem. Só muda e há. Entendeu? Porque quando a gente começa a ver, a estudar, tem tudo uma só origem. O senhor de todas as coisas, que é Olorum, o senhor do céu. Às vezes, por graça deles se divide os caminhos. Mas tudo isso não passa de uma referência de que estamos, para assistir, dentro de um tubo de ensaio, cujo laboratório é lá em cima. Estamos aqui passando um tempo. Cada um vai se exibir, cada um vai fazer do que ele achou melhor. Para mim, não tem nem certo nem errado. A gente, aqui dentro e lá em cima, que se vai ser julgado. Entende? Então, para mim, o respeito a todas as raças, as religiões, para mim, está em primeiro lugar. Não pertenço a nenhum movimento. Eu digo todo dia, eu sou negra em movimento. Consigo entrar e sair em vários locais e onde eu sou convidada. Eu não entro sem ser chamada. Se eu sou convidada e se eu posso ir, eu vou. Devo dizer a vocês que o orixá mais similar ao ser humano é Exu. não existe outro. A gente tem característica dos nossos orixás. Entendam. Porém, o mais humano é Exu. Porque tudo que Exu tem, a gente faz todo dia. Não é não? O pessoal não diz que ele é conversador, ele é atravessador de negócios. Oxe, é igualzinho a gente. quem nunca fez isso? Não existe ninguém que só tem coisas boas. A gente tem os dois lados. Esse é o equilíbrio da vida e Exu é o responsável. Agora, é claro, nem todo mundo tem esse dom. Agora, eu estou aberta para qualquer pergunta, viu? Eu acho que eu já conversei demais. Agora, antes dela... Antes da gente abrir para as perguntas, com licença de vocês aqui, olha, tem uma gogô à sua disposição, tem um alabê, os atoriz aí, para a senhora o quê? Entoar alguns cânticos, se quiser. A senhora canta tão bem. Eu perguntaria que orixás vocês queriam que eu cantasse. Para que orixás? O primeiro. Exu. Exu. Ok. eu devo dizer à pessoa que canta o que é uma cantiga dentro do culto de orixá. A cantiga, ela conta uma passagem daquele orixá quando ele viveu. Porque aí já é outra história, viu? Quando ele viveu. O que acontece? Nem todas as cantigas se pode cantar, porque cada cantiga tem um significado. Para Sissi, me desculpe, meus senhores e minhas senhoras, meus mais velhos e meus mais novos. Quando se abre a boca, para se cantar, tem que se saber o que está cantando. Quem toca tem que saber um ritmo. porque tem ritmos que não se canta, mas ele tem uma mensagem que tudo dentro do culto de orixá tem poder, tudo dentro do culto de orixás tem energias. Então, o que acontece? Essa energia começa com os finais. tem um menino que não chora, um menino que chora forte, e tem um que é chorão, tem um que chora menos, isso já se sabe na hora que nasce. Então, existe uma cantiga que eu gosto muito. Eu conheço essa cantiga e eu conheço um país que chama-se Cuba. A diferença da Bahia para Cuba é que lá se fala espanhol. Para quem conhece Cuba é a Bahia de novo. A mesma mistura. Então, a mesma cantiga que eu canto aqui, eles cantam lá. A gente diz. Vamos lá, meu filho, é você que toca a Goiá. que é isso que está escondido debaixo do pano. E quem toca a Gugu aqui? Não é possível que estão só me olhando e que não toque. Oxe! não, daí não. Está errado? Você tem que ficar aqui perto. Desculpe, estou pensando que é minha casa, viu? bem? Bem. Esse toque chama-se Vassi. Vassi é a palavra de origem Fon, que é o povo do Benan, porque nós temos na nossa cultura três origens. Congo, que todo mundo conhece, temos a de origem Yorubá, da Nigéria, da qual pertence, tem uma que é mais complicada, que é a Gigi, que é de origem Fon. E Gigi Nago, que se usa muito lá, mas eu gosto muito dessa cantiga. Vassi lento, toca aí para eu ver. Muito bem. Muito bem. A Índa Lua, O orixá dos tambores nos abençoe. É o orixá dono do tambor. O tambor, ele é tocado somente por homens, porém, em Ijexá, a terra de Oxum, mulher toca, e entre os Fon, para acordar o rei, a mulher toca também. O nome desse tambor é Ilú. Esse tambor foi criado por um orixá chamado Echu Ijelu, o senhor da dança com graças no tambor. Quando se faz graças essas coisas, é Echu Ijelu, o dono do tambor, Echu Ijelu. Outro orixá ligado à dança é Oxum, dona do tambor e Jexá. Para aí, meu filho, toque Jexá para eles entenderem. Ao contrário, ao contrário. Vamos. 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 Esse toque é de Oxum e alguns orixás que dançam Jexá. Por quê? Porque Oxum é a rainha da dança, porém, ela foi dançar para o rei e ela era a última e Oiá a penúltima. Então, quando Oiá acabou de dançar, encandeou o lugar todinho que ela tinha dançado. O lugar encandeou, pegou fogo. Então, ela foi e cobriu de areia e, quando chegou na hora de Oxum dançar, o pé de Oxum começou a queimar. Então, ela tem uma marcação em Jexá que é lento. Os pés são lentos, mas, dos pés para cima, ela mostra toda a beleza, todo o encantamento dela. Então, o ritmo em Jexá é o ritmo sagrado de Oxum. Eu devo dizer que ela ganhou esse dia. Mais uma vez. Então, e o nome da cidade de origem é a gente lê Ilexá. E aqui o ritmo é exatamente isso que eu conheço. O outro ritmo de outro orixá da dança, esse eu acho um dos mais difíceis para se tocar, é Xangô. Sabe tocar para Xangô? Deixa eu ver como vocês tocam aqui. esse ritmo é quando o Xangô faz diversas mágicas e mostra muitos poderes. É chamado alujá. Mas tem um outro ritmo que é de dança. Então, ele faz isso, não é? Quando dança, ele faz isso, ele faz isso. O que é isso? Isso é uma coreografia. Na dança, se mostra histórias e movimentos dentro de um ritmo. então, esse é Xangô. Então, vocês já sabem que o dono da dança é Exu Ijelu, que cria o tambor Ilu. É Oxum, a beleza da dança, o encantamento com o tambor Ijexá. Xangô com o tambor Batá, que ele cria a coreografia, vários movimentos contando histórias. e o outro é o mais difícil. Eu não sei, chama Dan Hum, é Oxumare. O que é, por que Oxumare? Porque quem faz dança aqui sabe a mobilidade do corpo quando ele faz determinados movimentos. do corpo e o outro é o mais difícil. Legenda por Sônia Ruberti 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 que chama-se, é maravilhoso, todos são, mas esse chama-se Exu Odara. O que é Odara entre os yorubais? Odara é tudo que é bom. Vocês conhecem composições populares que falam da palavra Odara. Então, o momento dessa cantiga diz que Exu vem pelos caminhos, e ele olha para a esquerda e olha para a direita. Ele vai dar coisas boas para as pessoas. Agora, a gente que saiba como pegar, como receber. É vasto. Oca, oquere, oca, oquere, odara, odara, baba, ebó, oca, oquere, odara, odara, baba, lorna, oca, oquere, odara, odara, baba, ebó, oca, oquere, odara, odara, baba, lorna, oca, oquere, odara, odara, baba, ebó, oca, oquere, odara, Ele dá tudo o que é bom, tudo o que ele quiser dar. Ibarabó, 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 Ibarabó. Ibarabó, 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 Ibarabó. Ibarabó, 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 Ibarabó. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade que a Universidade está nos dando de estar ouvindo, uma pessoa tão importante para nós aqui. Quero pedir a benção da senhora. Meu pai abençoe, abençoe. A todos os meus mais velhos e mais novos também. Peço a meu pai Ogum, que também abençoe a todas e todos. Ouvir aqui com muita atenção a falar da senhora. ouvi a senhora falar sobre o primeiro Odú. Eu não falei... Primeiro Odú? Sim, a senhora falou. Eu falei Odú, mas não disse que é o primeiro, não. É, tá bom. Mas eu entendi o que a senhora falou. Ouvir a senhora falando sobre a diversidade das três raças. Ouvir a senhora falando sobre Chu. Ouvir a senhora falando sobre a comunicação. Ouvir a senhora falando sobre as nações. Inclusive, quero dizer para a senhora que eu sou dessa mais complicada, a nação Jejeba. Como a senhora vê essa comunicação com esse orixá da comunicação diante dessa diversidade de idiomas e de cultura existentes? Tanto nesse culto dos orixás, na Ubanda e na religião do Ifá. Eu quero ouvir a senhora falar sobre isso. Eu vou falar do que eu aprendi, do que me foi ensinado pelos meus mais velhos. Não há dúvida que, muitas vezes, o senhor tem que entender a cultura dominante. a cultura dominante, que, através de países, de aprendizados, a gente vai fazendo a nossa cultura, vai tendo a influência de outras culturas. Mas eu digo ao senhor o seguinte, do Exu realmente é a boca do mundo. Ele é o orixá mais similar ao ser humano. Então, no momento, existem dois orixás, da qual, no meu ver, são três que estão no topo do mundo. Primeiro, a gente vai falar realmente da comunicação. Mas o senhor me pergunta, a comunicação entre pessoas ou entre o Orum e o Aie? Entre pessoas com o Orum, eu não sei nem a quem que eu ia dizer ao senhor, quem que está aqui agora, porque, se o senhor fala no mundo, eu diria Exu e Oxóssi. Por que Exu e Oxóssi? Porque Oxóssi, ele é aquele que ele tem por si o que se chama diplomacia. O senhor liga aí, o senhor da sua TV. Quanta gente está tentando, através de palavra, de conhecimento, de compreensão, apaziguar essa situação que está dividido em três partes. Primeiro, eu digo Exu tentando apaziguar. Segundo, que eu morro de medo. O orixá quer queira que não queira, mais perigoso que existe. O GUM é o dono de toda tecnologia que existiu, que tem agora e que vai chegar. É O GUM. Esse livro que vocês estão vendo aí tem um QR code que vocês vão ver, ouvir a minha voz contando histórias. A última história que eu gravei e tive que fazer obrigação foi O GUM. Eu passei mal, eu passei muito mal por causa da energia. O senhor, vocês estão vendo, eu não preciso explicar nada. E o terceiro é O Monu. Por incrível que pareça, todos os três reinam no dia de hoje. Um dia perigoso, um dia pesado, mas um dia que não só ele que reina aí, mas no universo, a força que está reinando nesse momento é O GUM. O Monu e Exu. O GUM tem que ter muita água, muita diplomacia, muita conversa da boca de Exu e Oxóssi. Sabe? Porque O GUM está aí danado. Vocês estão vendo. Ele está na ponta do pé. E o Monu quietinho, só oi, para não dizer mais, a quarta que eu não gosto nem de falar no nome dela. Que eu não gosto. Não é, Iaiá? A senhora aí que está me olhando e olhou para trás, a senhora mesmo. E eu morro de medo dela também. Então, o universo, ele é governado, quer queira, quer não, por essas situações, por essas energias. Então, se não houver diplomacia e calma e, neste momento, as coisas ficarão, talvez, piores. Em todos os sentidos. Os sentidos políticos, principalmente, que eu não gosto de misturar uma coisa com a outra, mas não sou eu. É vocês que estão vendo aí. Vocês estão vendo. Então, eles estão de frente. Eu não me lembro qual foi o orixá esse ano que diz que é de frente. Eu não sei. Porque, como eu tenho essas duas formações, primeiro de orixá e muito pouco de Ifá, muito pouco tempo, porque a PTB, a PTB não se mete em coisas de babalaô, ela só faz ajudar. Eu sou a PTB. então, eu não me lembro, porque, dentro do culto de Ifá, o orixá que manda é um pouco diferente do orixá, do culto de orixá. Em Ifá, o ano começa diferente. Então, eu, no momento, não me lembro agora. Estão dizendo que é o Xumaré. Como? O Xumaré. A senhora ouviu? Ouvi. O que é isso? O que é isso? Eu não sei dizer, entendeu? Porque o que eu teria que ter visto, porque o Xumaré pode até ser, porque ele é um orixá de comunicação, mas que ele tem um viés diferente do que está acontecendo aqui. Bem diferente. Então, o que a gente está vendo é muita doença, é muita discórdia entre povos, pessoas, muita doença e muita gente tentando a diplomacia. Através de conhecimento, da parte tranquila da vida, tentar colocar as coisas, equilibrar. Mas o forte de Oxumaré não é a palavra? Como? O forte de Oxumaré não é a palavra? Ele comunica. Ele transforma. Ele transforma. Mas mais pela palavra. Como? Mais pela palavra. Ele consegue transformar uma conversa ruim em uma conversa boa. Olha, eu conheço alguns itãs. Eu não conheço. A senhora tem algum exemplo? Exemplo não, mas sempre que falam de Oxumaré, meu pai de santo, quando falava, falava sobre esse dom da palavra do convencimento, da manipulação que os filhos Oxumaré têm pela palavra. Manipular? Olha, eu tenho um conhecimento de Oxumaré assim. Ele, dentro da cultura yorubá, Oxumaré quer dizer arco-íris. Na cultura afon é dan, dan bala, dan bala uedo. Dan quer dizer cobra. Dan bala uedo é o vodum protetor do benã. Eu conheço o benã. Eu fui ao benã. É uma concepção diferente de arco-íris. Tem um itã, um itã, que conta o seguinte, a senhora veja bem. Aí a gente tem que ver onde encaixa determinado orixá. Tem um itã, dá para contar? Dá. tem o seguinte itã. Oxum, ela vive em seu palácio. O caminho dessa Oxum, ela é muito rica. E em Xangô vai à guerra. Historicamente diz que a guerra contra os monsurumins. Então, a senhora vai no real e para a senhora juntar no irreal, porque tem que explicar politicamente a palavra Xangô quer dizer um título. A senhora diz Obá Afonjá, rei Afonjá, Obá Aganjú, o rei Aganjú. A senhora entendeu? Agora, quando a senhora diz culta Xangô, isso é um grande título que se junta com Obá. Então, existe uma dinastia desde tempos imemoriais até, talvez, meu pai Fatumbi me ensinou, Pierre Verger, que essa parte política que eu falo, porque foi meu pai que me ensinou. Eu não aprendi dentro do culto de orixá, porque é outro olhar. Então, na parte política, existe, é uma dinastia. Lá na África, a pessoa, cada cidade tem um orixá. O orixá de culto é o orixá do rei. As pessoas podem ter a cabeça de outro, mas, se ela vive ali, ela pertence àquele orixá. Então, existe uma dinastia até hoje dos que estão chamados Obá Xangô, que são pessoas que são descendentes do primeiro Xangô. O primeiro orixá que se ouve falar dessa família de trovão, ele chama de Jakuta. Ele é representado por uma pedra do céu que eu esqueci agora. Gente, me desculpe. Sim, uma pedra que vem do espaço e fica na terra. Então, eles vão cultuar aquilo porque aquilo vem do fogo. Eles dão o nome de Jakuta. A palavra ocultar quer dizer pedra. Pedra. Então, o que acontece? Aí, forma um reinado, um poder nesse local. e existia muitos reis dessa dinastia. E, quando se fala nessa história que eu conto, olha que coisa interessante. O rei vai lutar contra os muçulmanos. Então, se, historicamente, a senhora vai falar sobre isso, a gente tem que entender que os muçulmanos, em que ano ele entra na Europa? que ano ele entra, ele tem uma origem na África? Quando a senhora vai para a história que tem as cruzadas, blá, 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 que vão as pessoas das famílias portuguesas, espanholas, vão lutar em Jerusalém pela Cidade Santa contra os muçulmanos. e há um momento na história, nessa história que eu digo, nesse tempo, que Xangô vai lutar contra os muçulmanos, que eles chamam muçulmanos. Então, o que acontece? Ele vai com duas esposas, porque aí é uma coisa que se dá, tem que olhar na política, e o que tempo foi? Ele vai lutar contra. Ele chama a primeira esposa dele. Quem é a primeira esposa de Xangô, minha gente? Obá. Eu não sei Yorubá, porque Yorubá são quatro tons. Ela é uma... É realmente o nome é Obá, mas não se diz Obá. Tem uma pronúncia certa para a senhora dizer que é São Orixá. Então, o que acontece? É uma mulher que a família dela, tudo isso, ela é criada, a mãe dela, criá-la como homem. Obá é a maior de todas as guerreiras da cultura Yorubá. É a maior de todas. É uma guerreira que em quatro, cada mão só tem quatro dedos. e ela é capaz de manejar todas as armas que uma pessoa imagina. Ogum é o rei da guerra. Ogum cria todas as armas para o ser humano lutar, mas ele só vence ela porque ele faz um ebó, porque senão ele não ia vencer. Vocês já viram falar num orixá chamado Duduá. O Duduá fundou oito reinos. Ele vem da família de Oxalá. Quando Ogum vê Obá lutar com o Duduá e vencer o Duduá, ele ficou assim olhando. porque era um rei que tinha feito oito reinos. Então, Ogum faz um ebó. Entendeu? Aí, sim, ele vence ela, porque ele faz um ebó. Eu não vou dizer o ebó aqui, senão não sai daqui hoje. Ele vence através desse ebó. Então, ela se torna esposa de Xangô e, quando ele vai à guerra, ele convida Obá e Oyá, que é um tipo de guerreira de misericórdia. Ele vai, passa o palácio de Oxum e chama Oxum para a guerra. Isso tudo para falar de Oxumari, a comunicação. Comunicação. Ele vai e chama ela para a guerra. Ele diz Oxum, minha bela esposa, vamos para a guerra? Ela faz assim. Ele diz Oxum, minha bela esposa, vamos para a guerra? Ela diz só se você mandar buscar o meu trono. Ele manda buscar o trono, ela senta. Ele pergunta pela segunda vez Oxum, vamos para a guerra? Ela diz assim, só se você mandar buscar meu bebé e minha faca. Ele manda buscar. E, na terceira vez, ele diz assim, Oxum, vamos para a guerra. Aí ela diz, só se você mandar buscar minha boneca. Então, ele diz, uma mulher que quer uma bebé, uma faca e uma boneca, ela não quer guerra. Aí ele vai embora e deixa ela. mas só que ela tem um orixá que está sempre junto dela, que é exatamente Oxumaré. Ele tem três formas. Ora, ele tem uma forma humana de um príncipe. Ora, ele tem a forma do arco-íris. E, ora, ele tem a forma de uma cobra. Ele pode estar junto dela como cobra ou um príncipe. Se ele está na forma de cobra, ele fica no pescoço dela, na forma de príncipe como um ministro e na forma de arco-íris no céu. Então, ele vê tudo. Entendeu? Agora, ele vê tudo. O nome dessa, o caminho dessa Oxum é Ieí a Balô. Agora, vou fazer minha pergunta. Bom, a benção aos mais velhos, a benção aos mais novos. A senhora começou falando muito sobre o destino que cada pessoa tem. Minha grande dúvida é quando o Ifá diz o destino e a pessoa se recusa a seguir esse destino. Como fica na questão da cultura urubá, quando você conta o destino que está ali no seu caminho? Ora, o que acontece? Quando a senhora diz contra o destino, a senhora vê uma série de coisas. Porque, quando a senhora fala ligado ao destino da pessoa, é um comportamento. se o seu caminho de Ifá diz, a senhora não pode fazer isso, 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 a senhora faz tudo que não deve, a senhora só pode esperar as coisas contrárias. Porque o Ifá existe, olha, quando eu digo a senhora, quando é criado o ser humano, o Lodumare diz, aqui está o bem e o mal na sua mão, o bem e o mal. Aí vem, o Lodumare diz o destino, aqui está o bem e o mal, bota na sua mão direita. Aí vem o adivinho que é Ifá e diz, aqui está na sua mão aquilo que transforma o bem e o mal em bem. A senhora entendeu? Mas essa conversa pode ser outra vida que a sua tem, a outra está na sua mão direita. Olha, eu, na realidade, só posso falar com a senhora nessa. Entendeu? Agora, dizem, dependendo da sua formação do que a senhora crer, o destino não tem fim. Existe uma coisa que normalmente chamam de karma que está ligada à sua ancestralidade. Se o anterior teria que fazer uma determinada coisa e não fez, aquilo vai ficar dentro daquela família. Entende? então, há consequências espirituais ou não. Mas a senhora tem que entender que são tempos. São tempos que acontecem. Eu conheço, conheci uma família, ele era meu pai pequeno. Foi meu pai pequeno, era um médico, uma alta figura da marinha. e ele disse para meu pai de santo, não leve que ela é maluca, não vá fazer o santo dela que ela é doida. O pai de santo jogou e disse, mas ela não tem nada aqui de maluco. O jogo está dizendo que ela não tem loucura, ela tem um momento dessa situação. Entende? Uma coisa que foi de outra pessoa. Aqui vocês comumente dizem, ah, na família deles, se ele é assim, porque tem outro doente mental. Tem sim. Às vezes, com comportamento diferente numa mesma família, e às vezes não tem. A senhora entendeu? Então, por exemplo, para quem acredita, isso é para quem acredita. Eu tive a facilidade, graças a Deus, agradeço, de ter tirado da minha vida, a partir de uma porção de coisas que me prejudicavam, que, para mim, era ótimo, era uma beleza, mas, no meu caminho, aquilo era errado. A senhora entendeu? Era errado. Então, a gente aguenta as consequências. Hoje em dia, as pessoas, às vezes, me dizem assim para mim, ah, você é assim, assada, é cheia de Eió. Todo mundo sabe o que é Eió. Eió não é do orixá da pessoa, Eió é do seu caminho do destino. Entendeu? É o caminho do destino da pessoa. O infá, às vezes, a gente não conhece, mas quando passa a conhecer, porque quando a senhora faz uma coisa inocente, é uma coisa, e quando a senhora faz sabendo, é outra. Entendeu? A senhora vai ser julgada por aquilo que faz. Então, por exemplo, eles dizem assim, no caminho de fá, quando a gente sabe, quando se sabe, tem três caminhos. Aquele que faz coisas, a diversa e fá tem três caminhos e é o seu destino. A doença, a loucura e a morte. Por isso, por exemplo, eu não posso comer uma... A coisa mais simples, eu não posso comer uma determinada coisa. Eu vou e como? Vamos botar cinco pessoas aqui do mesmo orixá, com a mesma cabeça. Vamos botar aqui. e vamos dar a fruta que ela não deve comer. Às vezes, uma ou outra passa mal, mas os outros não passarão. Por quê? Porque o orixá é o mesmo, mas o caminho da vida é outro. Entendeu? Por isso... Às vezes, a gente diz, a pedra que machuca Chico não machuca Francisco. como é que é? Agô, mãe Cici. Agô, mãe Cici. Licença, senhora, a gente já está com o horário avançado. Como nós vamos ter aqui um outro evento a partir das duas horas, então, professora Cessa, a gente dá continuidade para finalizar. a senhora ainda vai... Bom, nós, eu e a Ebomi Cici, nós queremos ofertar aqui ao Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da UFPE. Trouxemos, de Salvador, três livros. O primeiro é esse aqui, o Controversas, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade, que são de colegas do meu programa lá na UFBA. Esse aqui, o giro epistemológico para uma educação antirracista, organizado pela EQED Ellen Souza, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, e o professor que vocês devem já ter ouvido muito falar, o Babá Sidney, o professor Sidney. E esse aqui, professora Cessa, é o mais antigo, é Griões da Diáspora Negra. Isso aqui foi resultado de uma série de palestras que nós tivemos em 2014 no Museu Nacional de Brasília durante o Festival Latinidades, Festival da Mulher Negra, Latina e Afro-Caribenha, inclusive, do qual, inclusive, a nossa, Naldete Pinheiro de Andrade participou. Então, e o sorteio. E o seguinte, nós, a Ebome Cici e a filha Marlene, Marlene? Elas são organizadoras de um livro. Por favor, Marlene. Não, você não vai falar, você só vai pegar o livro. Ela, sim, ela tem medo de microfone que nem eu. Esse aqui está aqui. Elas são organizadoras desse livro. Mãe Cici, fale um pouco, porque um exemplar elas trouxeram para presentear, mesmo sem saber que era o aniversário do magnífico reitor. Então, um vai ser para ele e o outro vai ser para sortear entre vocês. Então, por favor, mãe Cici, fale um pouco sobre esse livro, só explicando do que se trata. Esse livro, ele chama-se Cozinhando a História. Esse livro nasce de uma oficina que existe dentro da Fundação Pierre Verger. A Fundação Pierre Verger foi de onde eu trouxe um pouco do que eu sei, que foi a casa de meu pai Fatumbi, que era Babalaú, e que eu cuidei dele até a morte. e, então, ele me passava, é claro, muitas histórias, fora o que eu estudei, que eu tinha que estudar. E, então, nós temos espaço cultural que é na parte de cima, onde trabalhamos com os meninos da comunidade. E o livro Cozinhando a História é um livro criado, Eu Conto a História, preste atenção. Minha filha cozinha e ensina as crianças. São comidas da cultura afro-brasileira, mas, porém, são as que usam-se algumas dentro do próprio terreiro. Na realidade, tem também coisas de afeto, aquelas coisas muito antigas, aqueles doces. E ela teve a professora Josmara Fragonese, que teve a paciência de eu contar, escrever e ela passar as receitas. Então, são histórias, tem fotos belíssimas de nossas crianças, todo mundo ali aprendendo. E esse trabalho, o dia que nós fazíamos, todo o povo lá da fundação e do espaço, todo mundo participava, fazendo a G1, comendo. Deus. Entendeu? Então, com muito prazer que eu passo esse livro. Então, nós faremos o sorteio. para o sorteio, a senhora tem que escolher um número de 1 a 60. Olha lá, viu? É aquele mesmo. Eu não sei qual é, não. Meu Deus. A sua filha sabe? Qual é, Marlene? O 13. É o 13. 13. Quem é? Marília Batista, diretora de licitações e contratos da Progeste. Obrigada. 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 Eu que agradeço. Bom, e antes de passar, ele tem aqui o Henrique, e antes de passar o microfone para Henrique, se o senhor me permite, magnífico reitor, os componentes da mesa, professora Cessa, eu quero registrar e agradecer aqui na presença, em especial, a presença da professora Aniede Siqueira, minha amiga, do Departamento de Odontologia, e do professor Humberto Carneiro e de Adilza Bandeira, do projeto Memória Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, a mãe da UFPE, que foi lá que a UFPE nasceu. E são pessoas com as quais eu trabalhei na faculdade e das quais eu me orgulho muito de ser amigo. Então, agora, Henrique. Bem, gente, rapidinho. A gente está aqui com três mestres da cultura popular pernambucana, três mestres de maracatu. E o mestre Teté, que foi agraciado com patrimônio vivo, ele tem o poder de consagrar outros mestres de maracatu. E ele, há alguns anos, consagrou um jovem mestre, aqui tem uns três mestres, Teté, mestre Fabinho, mestre Walter. Ele consagrou, há alguns anos, um jovem mestre de maracatu, que é o mestre Walter. e hoje ele pediu e trouxe, e vai entregar mestre Walter, eu o certificado de consagração de mestre Walter como mestre de maracatu. E ele fez questão de fazer isso hoje. Eu estou consagrando porque eu, primeiramente, Deus, Jorixalá, a minha santa, a minha santa, fiz umas quatro visitas na casa de Deus, eu estou dormindo, a senhora falou a verdade de mim, eu estou dormindo, a pessoa me acorda, eu disse, você vai ficar deitado aí? Porque o senhor não vai para a cidade. Olha, você pode fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, levantei, vou na casa dele, tem vez que está fechado, aonde ele bate, primeiro andar em cima, está fechado, meu Deus, desfechado. Aí passa por ali, andando, vamos para a casa. Há uma vez, a semana passada, foi a semana, fui lá, estava tocando. Ele me responde, senhora, eu tenho uma surpresa para você, faz tempo, porque ele teve uma nação dele em casa e eu fui lá, porque eu tenho uma carinha, que é menininha, do Exu, ela trabalha, sempre eu, não recebo mesmo, mas ela me incorpora comigo, porque ela dá uma catecada, eu faço o que ela manda. O Marcos tem 92 anos, eu faço o que ela manda. Meu contramestre está ali, meio que absurdo, ele não gosta muito mesmo, desse negócio nós estamos acreditando, mas tem que acreditar, tem que fazer, eu tenho o Maracatu, morreu todo mundo, só tenho na terra agora, por enquanto, depois que eu partir, passo para ele. Agora, primeiro ele para querer o Maracatu, tem que fazer todas as investigações, não é minha mãe? Para querer o Guai. Aí eu fiz, meu amigo Walter aqui, para ser o mestre de Maracatu, o dele é percussão, mas não tem nada de percussão não, porque toca com o bombo, o couro é comido, mata o bicho, mata tudo, não posso fazer de percussão, posso fazer de mestre de Maracatu. aí eu estava o meu mestre de Maracatu aqui, aí eu fiz, mandaram eu fazer, faça ele mesmo. Aí minha mãe disse, mãe, será que eu posso fazer ele? De percussão? Não. Nada de percussão, porque é percussão. Tem que fazer, tem que fazer ele, mestre de Maracatu mesmo. Desde quem quiser falar, você tem que poder fazer. Primeiramente, desde você tem que fazer, já tem que fazer, poder, fazer, poder. aí eu estou, por tantos rapazes, com a Rá, esses papéis, não é nada. Obrigado, obrigado mais velho, obrigado mais novo. Obrigado, mãe. Vim com muito prazer para conhecer a senhora. O prefeito, eu disse uma frase nesse instante, não sou convidado por ninguém. Eu sou convidado por, acho que ia chegar, foi me chamar, mas, meu Deus, será que eu sou convidado? Depois que eu peguei esse negócio da fama da prefeitura, aí a gente fica com mais trabalho. Eu vou fazendo já quatro trabalhos esse mês aqui. Meu Deus do céu, vou ver como eu vou parar agora. Aí eu trago um astrante, que é meu filho, aí que é meu contramestre. Aí pronto. Estou agradecido para estar aqui hoje. Obrigado a todos. Deus abençoe. Desde a lenda. Eu espero estar acordado, de verdade, não dormindo, porque é um dia que eu acho que todo mundo deve estar concordando que é um início de semana maravilhoso, é uma oportunidade única. Você está aqui passando... Eu não sei nem o que dizer, porque, sinceramente, eu que sou ainda muito jovem, quem tem muitos jovens aqui na sala, sabe que, sem a resistência da ancestralidade, sem a força desses mestres e mestras espirituais, esses guias maravilhosos, a gente não vai estar aqui nem agora nem no futuro. A gente precisa deles, precisa reconhecer o esforço deles e é uma alegria muito grande ser apenas um pequeno pedaço de tudo isso que está acontecendo. E eu sou imensamente graça à Mestre Fabinho, que está presente aqui, à Casa do Estrela, que foi minha casa também durante muito tempo na minha vida. Mestre Teté, que é um dos maiores líderes e um dos mais antigos mestres de cultura popular em atividades, e que mantém, resiste até hoje com a nação do Almeida do Forte. Enfim, Mestre Tonho também, o filho dele está aqui presente. Enfim, é tanta coisa para falar que eu não sei nem o que falar exatamente. E agradecer apenas que semana maravilhosa. Eu espero que todo mundo tenha uma semana ótima e que dia maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado ao Vó Sissipo por ter vindo. Enfim, o pessoal, a equipe toda, a universidade. É maravilhoso ver a universidade se comunicando com a periferia, se comunicando com as tradições. Enfim, é tanta coisa. Não sei. Muito obrigado muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, nós queremos registrar agradecimentos à mãe Tatiana e França, Tayla Ayana, Catarina Lira, Tales Mateus, e Manuel Malaquias, que foi a casa que preparou uma malá e uma farofa que vai ser oferecida a vocês aqui no encerramento dessa atividade. Então, gente, vou passar a fala para o professor Alfredo, fazer as despedidas e agradecer mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes por esse momento que é nosso. bom, é só fazer uma fala primeiro de agradecimento, viu, pelo presente, pela lembrança, cozinha da história, receitas, histórias e mitos de pratos afro-brasileiros. Muito obrigado pela lembrança. Eu acho que... dizer que é muito bom ver a universidade, obviamente, se comunicando e ampliando a comunicação com a sociedade de maneira geral, especialmente com os movimentos afro-brasileiros, dentre outros. Nós temos hoje, Tia Sissi, também um conselho social aqui. E esse conselho social, ele tem uma ampla representação da sociedade civil. São, particularmente, 23 representações da sociedade civil que vai dos movimentos sociais, dos movimentos indígenas, dos bairros aqui presentes, para que nós possamos, obviamente, digamos, fazer um bom diálogo e procurar formular as melhores políticas em relação a essas questões. Mas me chamou particularmente a atenção, eu não... assim, pode ser eu chover no molhado, por favor, me desculpe, viu, mas me chamou particularmente a atenção algumas falas que destacaram a importância, a importância, eu notei aqui, do equilíbrio na vida social, na vida política. Isso, claro, eu estou transferindo para a vida política de maneira geral. E nós estamos vivendo particularmente um momento no país em que nós precisamos pensar com muito equilíbrio, pensando no futuro, obviamente, da nossa sociedade, no futuro das novas gerações e o lugar que instituições democráticas, como a universidade, ocupa num projeto de país. Então, eu quero finalizar dizendo que é muito importante que nós possamos, obviamente, fazer as mudanças necessárias no país e colocar nas pautas importantes da agenda nacional temas que conectem, que estejam conectados com os processos de mudança e fortalecimento, obviamente, desse país. Um país diverso, um país de muita multiplicidade, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso, do ponto de vista da nossa diversidade ético-racial. e essa potência precisa, obviamente, entrar na pauta do país para que nós possamos, obviamente, promover a cidadania, promover o direito, fortalecendo a sociedade de maneira geral e superar, obviamente, as grandes mazelas que têm se abatido na nossa população. A volta da fome, a gente precisa superar, criar renda, oportunidade para a juventude, fazer com que a educação tenha um lugar, novamente, muito forte em termos das políticas públicas de maneira geral. Então, em nome de Tia Cici, me permite chamar de tia. Foi assim que Henrique, pela primeira vez, fez essa referência. Eu quero agradecer Henrique, quero agradecer também a professora Sence e todos os mestres aqui presentes por essa oportunidade de ouvi-la, de aprender com a senhora, e dizer que nós devemos, obviamente, promover novos eventos na nossa universidade para que esse processo dê continuidade. Então, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado. vejam, a gente está, a Gou primeiro, a benção. A benção e a benção. A benção e a benção. Então, a gente, nos preparativos para esse momento, Helen liga para mim e passa as informações. Eu quero alguma coisa ligada ao queto, porque vovó é de queto. Eu disse, menina, você me colocou no imprensado, não é? Porque cada nação, como a senhora diz, tem o seu, não é? Seu jeito, como o Orixá responde. e o Pernambuco também tem suas especificidades, não é? Eu sou Maria José, sou ebome da Casa Branca, do Iliaché, Anaçocá, não é? A benção e a benção. A benção. E aí, ela me falou, porque a gente vem do queto, o Fernando sempre está indo lá na casa, e me pediu as informações do que era que ele ia fazer para... Eu disse, é sobre o quê? Ah, eu vou falar sobre o Exu, vai contar alguma coisa sobre o Exu. Coloca os elementos que se aproximam, não é? Daqui, aí a gente trouxe o vermelho e o preto, não é? Que é o pouco que eu sei, viu? Porque a gente não sabe nada. E o Atabaqui, ou seja, ela cobriu com o branco, porque ia ficar perto de vovó, porque vovó é de Oxalá. Aí eu disse, mas está faltando um verde, uma coisa para chamar mais, não é? De Ogum, de Oxóssi. Claro que ia puxar essa ideia para a minha casa, também, que é quito. E Oxóssi responde, não é? Aí a gente colocou as espadas e depois a gente pensou, não, tem que ter algo verde pertinho de vovó, alguma coisa que tenha a ver com Oxalufã e Oxalá. E aí a gente também trouxe outros elementos. Na hora de pensar a comida, a gente pensou uma comida, eu queria explicar por causa disso. Exu já comeu antes, porque se você vai falar e vai oferecer para alguém, ele é o primeiro. E aí ele já comeu, a gente vai comer tranquila. Por isso que eu pedi para a Ellen, e falei também com minha irmã, Denise, que também deu o toque para a gente fazer uma coisa juntinho. e depois eu pensei, mas amanhã também tem nanã, a família está presente, coloca a cabaça que dá um tom dessa mulher que sai para fazer a vida se tornar um elemento que se move e que é vida que respira e que está aqui. E depois eu disse, mas vai comer todo mundo a farofa ou a malá, tem que ter uma coisa que dê um pouquinho de doçura, mas com picante, como diz o Zerê, para não engasgar. Então, a gente não está igual ou igual a gente faz em casa, porque você sabe, para eles é para eles, tem o seu jeito. Mas a gente fez bem parecido, vocês vão tomar também o aruá. A gente colocou um pouco para que possam saborear e sentir também um pouco da doçura e do fortalecimento do axé da gente, mãe. Eu só queria explicar para todo mundo saber o que está comendo e tomando. Obrigada. É do pé, é do pé. É do pé. Vamos comer, não é? Obrigada. 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 Obrigado.